Estamos aqui no Japão indo para a praia, e aqui é tudo, nós paramos no Family Mart, que é um conveniência histórica, e aí estava todo mundo com pressa, de ir para a praia. Aí eles pegaram e começaram a ler livro. Cadê eles? Os três, né? Eles começaram a ler livro. Oh, vocês não estavam com pressa de ir para a praia? Vocês não estavam com pressa? Vocês não estão com pressa de ir para a praia? Vocês estão comprando as coisas. Não está com pressa mais? Agora eles querem ler livro. Olha lá. Oh, vamos embora para a praia? Não veio para ir para a praia? Olha as coisas de praia. Vamos para a praia.